Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, mano, um jogo novo aqui pro canal Que é o BNG Driver, mano, é isso mesmo Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto, mano E vambora pro vídeo Rapaziada, eu tô aqui, mano, com o Hyundai aqui da série do Vida Real do Trincaxão, tá ligado? Ele falou assim, Maicon, eu tô precisando que você leva lá pro cenário, lá pra mim fazer um tape, tá ligado? Aí eu falei com ele, demorou, mano Coloquei o bichão aqui na prancha, tá ligado? Aí eu falei assim, ó, eu vou levar lá, mano, mas não sei se vai ficar inteiro não, tá ligado? Aí eu falei com ele, não sei se vai ficar inteiro Então a gente vai pegar aqui, mano, e vai sair dando um rolê com o bicho aqui em cima, tá ligado? Falei com ele, se chegar inteiro, beleza Se não chegar, mano, eu não posso fazer nada, tá ligado? Então vambora Eu joguei no D aqui, né, mano? Porque aquelas marchas... Aquele carro com marcha... Com marcha... Com marcha automática, né, mano? Os negócios meio místicos A gente já vai dar aquela acelerada nele aqui, mano E toma pra Deus Que a gente vai com ele na manha E de boa, né, mano? Porque se não... Vamos dar já aquela esticada Pra ver se o bicho tá andando Né? Só... Só pra ver se o bicho tá andando um pouquinho, mano E se ele estiver andando, você já solta o like aí, mano Vambora Ó, eita, mano O Hyundai dele vai capotar, mano Vai capotar Eu tô quase vendo que esse Hyundai vai... Vai pra vala Nós temos que entrar aqui na estrada de terra, tiozão, ó Vamos... Aê, mano Vambora Vamos dar aquela acelerada mais marota aqui Porque nós estamos na terra, né, mano? Será que vai dar certo, mano? Será que vai dar bom isso aqui, tiozão? Sei não, hein? Vambora, mano Vamos acelerar Eita, nós Ai Eita, mano Vamos ver o que o estrago que deu Vamos ver o que o estrago que deu Olha O carro sumiu, mano O carro sumiu Só ficou a prancha Eu acho que ele ficou triste, mano Ele ficou triste com nós aí Falou, não, mãe Vou levar... Vou dar meu carro mais pra você trabalhar, não E o bicho tá aqui... Quebrou daqui a modelo, hein, mano O bicho quebrou daqui a modelo Eita, mano Estourou a roda Vamos acabar de quebrar o carro inteiro Que aí a gente já resolve tudo o que tem que resolver Deixa eu dar uma juntada nele no porte aqui Ô, mano Não sobrevive um cara desse, não, mano Não sobrevive, não Eu garanto pra você que não sobrevive Pode chamar a polícia aí O Samu, mano Não funcionou Bora testar outro tipo de coisa aqui Eu acho que eu vou começar a trabalhar agora com polícia, mano Vamos virar um polícia aqui pra ver o que que dá É, galera Eu pedi demissão lá, sabe Pedi demissão Falei com eles que agora eu vou trabalhar de polícia Porque... Aquele carro lá tava com algum problema Aí eles já me deram uma viatura bonita aqui Tá pedindo pra mim parar uma van, mano Uma van Vai tá rolando uma... Vai tá rolando uma perseguição, mano Perseguição no bagulho, galera Vambora Sirene já tá ligada Copom tá na escuta Vambora Ô suspeito Para o criminoso Vão parar lá Já tô avistando o criminoso Eita, mano Meu Deus do céu Calma Eita Eita, mano Vamo, vamo, vamo Senão o criminoso vai pra vala, mano Eu esqueço toda mão, mano Que esses carros aqui Esse é meio doido da KV Off, tô fazendo até drift com o carro da polícia, tiozão Vambora Vamo atrás dele Eu não sei nem pra onde é que ele foi Se ele foi pra um lado, se ele foi pro outro, mano E eu já perdi Não, essa daqui eu vou tentar de novo Essa daqui Essa daqui eu vacilei ali no ronco Vambora, mano Agora vai, hein Agora vai Vamo atrás dele Olha lá, eu tô vendo a van, mano Eu tô vendo já o suspeito Tô vendo já o suspeito Vamo atrás do suspeito, tiozão Ó, eita, mano Já dei aquela voada monstra De novo Né, só que agora eu não bati na casa da tia, não Vambora Vambora Eu já tô avistando o suspeito, mano Eita, mano É o carrinho difícil de dirigir, viu, mano Vambora Vamo atrás, mano Atenção, Copom Faz um cerca aí, Copom Faz um cerca aí que nós vamos atrás Nós vamos atrás desse aqui, hein Esse aqui tá precisando parar, mano Nossa, o cara tá chinelando também Eu tô 130 aqui, tiozão Eita Eita, eu bati na rabeta, mano Não pode Já tá... Eita, já bati a traseira também Já dei a batida traseira Mas eu tô vendo o cara, mano Eita, agora... Agora o radiador foi pro joio Ei, vambora Vamo atrás Vamo atrás Vamo ver se a gente dá conta de ir atrás ainda Eu não sei nem pra onde é que ele foi Se ele virou esquina Se ele não virou Vamo atrás, mano Nossa senhora Vamo tentar de novo, mano Vamo tentar de novo Agora vai dar certo, galera Agora eu vou prender esse cara Vambora Eita, nós Ô, mano, a física desse jogo é muito gostosa Gostei demais Vamo atrás, mano Vamo atrás do cara Eita, nós Olha o pulo do gato Eu toda vez que eu dou esse pulo do gato aqui Eu quebro alguma coisa, mano Vamo atrás da vanzinha, mano Vamo atrás da van Vamo Vamo atrás, mano Vamo atrás Tem que parar o bicho Pra deixar ele escapar, não Vambora Já tô... Dá uma batidinha Eita, mano Nossa senhora O cara rodou eu, tio O cara rodou eu, mas não parou Eu vou ter que botar ele num poste, mano Eu vou ter que jogar ele num poste Vambora, mano Vamo atrás dele Pode deixar ele escapar, não, mano Pra onde é que ele foi? Eu não sei pra onde é que ele vai virar É querendo dar olhar em mim, mano O cara tá querendo dar olhar em mim E não, senhor Polícia aqui é... Polícia aqui é da cabulosa, tiozão Para aí Olha pra você ver que cara Filho de uma zunha, mano Não, vamo atrás Vamo atrás que o carro tá bom ainda Tá bom, nada Eita, não A terceira tentativa a gente consegue A terceira a gente consegue Vambora Agora vai dar certo, mano Eita, noz, mano Trabalhar... Trabalhar de... Trabalhar com um carro guinche É melhor, mano Os guinches pranchados, né É melhor, mas vambora Eita, mano Eu já pulei muito alto Não, mas pulei certo Eu tô quase um piloto de fuga agora Uai, que que rolou? Pô, mano Já pulei o freio, mano Do negócio Pô, não Agora vai, mano Agora eu vou mais calco Conteloso, galera Vamo atrás do cara, mano Vamo atrás Não pode falhar não, hein Vamo atrás Aí eu querendo passar a terceira no carro Eu esqueço que esse carro é automático Deixa eu dar uma freadinha aqui Pra pular Isso Vou dar uma freadinha Beleza Já vou dar outra aqui Já Não poca não, pneu Poca não Pneu aqui, poca, galera Vamo embora Vamo atrás da van, mano Vamo forçado Vamo atrás dessa van Porque agora eu pego Agora eu pego Vamo embora Se eu não pegar também Eu vou afundar ele Nossa senhora Eu quebrei tudo aqui Mas ele tá parado Eu acho que ele tá parado Cadê ele? Ó, o cara sumiu, mano Vamo lá De novo A última Agora é a última vez Agora é a última vez Vamo embora Quando eu falo que é a última vez Sempre dá certo, galera Vamo embora Agora nós pega esse criminoso Criminoso difícil de pegar, rapaz Deixa eu dar uma freadinha aqui Isso Só pra dar aquele pulinho bonito Aquele pulinho de cena de filme Né Não roda não Fica uma geringunça Não poca também esse pneu não Vamo embora Vamo embora Agora eu pego, hein Igual vai dar certo Nossa senhora Esse carro vai muito de lado Pronto Deu falha de de novo Última tentativa Agora é pra dar certo, mano Se não der certo Não deu, hein Agora vai Já 632 tentativas Vamo embora Acelera, galera Acelera Deixa eu dar só uma brecadinha aqui Isso Pra gente pular igual Cena de filme, né Pulamos igual cena de filme Já fizemos aquela curva De boa E o cara tá Tá atolado, hein, mano Galera Eu acho que eu vou fazer ele parar Num porte Eu vou dar uma encostada Nele aqui, ó Pra ver se eu consigo Parar ele num porte Eita, mano Roda, tiozão Rodei 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 Ele tá indo pra onde? Ô meu Deus do céu Vamo atrás, mano Vamo atrás, vamo atrás Vamo atrás Vamo atrás Porque policial aqui É a locademia de polícia, mano Policial aqui É a locademia de polícia Eu saí de lá do fosso A vida real Pra me trampar, tá ligado Vamo embora Vamo atrás dele O bicho fez curva E vamo atrás Agora vamo acertar, mano Vamo acertar, hein Vou acelerar com tudo Tomara que ele não curva Porque se ele curvar Ferrou É agora É agora, tiozão É agora É agora No poste No poste No poste No poste Parou Parou, tio Parou Ganhamos, mano Ganhamos Pelo amor de Deus, mano Foi difícil demais Para esses caras, velho Nossa Eu rachei demais Galera Beleza Vamo agora Vamo ver se eu consigo Arrumar um outro trampo Aqui pra nós Pera aí Vamo lá É galera Voltamos aqui Tamo com um trampo Agora, mano De De dar um rolê Nós vamos fazer um Customs aqui Nós vamos mostrar Pra galera aqui Como é que é Como é que é acelerar Aceleradaço Né Galera falou assim Ó Eu vi que você Correu muito bem Lá com o cara da polícia É Falou assim Ó Tem um circuito de rally Aqui Seria sua cara Vai Demorou então Vamo embora, né mano Pro circuito de rally Ó Também até de látios Eita Já Já dei uma batida ali Mas Batidinha normal Batidinha suave Só deu só um Só deu só uma Desconsertada No negócio ali Coisa à toa Aquilo ali 200 reais resolve Vamo embora Vamo acelerar O cara falou Que eu tenho que fazer Um tempo top aqui Pra conseguir alguma coisa Pra conseguir um patrocínio Virar um piloto profissional Entendeu Falei com ele Não, demorou Ele falou que só não tem seguro Tá ligado Aí eu Eita mano Não tem seguro Ó Não tem seguro Aí ficou, né A gente ficou Mas eu quero a vida É, é foda Infelizmente, né Não deu certo Galera, eu espero muito Que vocês tenham brincado Gostado dessa zoeira minha Aqui, velho Eu tava muito afim De jogar esse jogo De uma maneira diferente De uma maneira louca E a roda tá rodando até agora O carro parou de funcionar Ó Eu dou start aqui Não funciona não Galera, eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar Aquele like maroto Se você gostou de BNG Se você gostou de BNG É BNG mesmo, né BNG Drive Se você gostou do BNG Drive, mano Deixa aquele like Pra fortalecer E deixa nos comentários aí O que mais a gente pode fazer, beleza Espero muito que vocês tenham gostado Um abraço pra vocês E falou O que mais a gente pode fazer